CCTL e o Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial discute com o Naba Negócio e a Timor-Leste. Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste do Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial discute com o Naba Negócio e o Naba Negócio e a Timor-Leste. O vice-presidente da promoção na cooperação CCTL, Hergui Lina Fernandes Alves Teten, o Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial discute com a cooperação CCTL contribui à diversificação da economia timor-leste. E, ao mesmo tempo, explora possibilidades de cooperação para o futuro. O Banco Mundial, o Câmara de Comércio e o Operato Belé cria ambiente no setor privado para o Naba Negócio e o Timor-Leste. Ao mesmo tempo, teremos possibilidades de contribuição para a diversificação da economia. também, e até o time, o Bada Ketanea Orçamento, o CIMI na roga 100 milhas. E, já não sabemos que a toda a menos dependência para funcionar de mim. O vice-presidente da divisão na Missão JAPAN e Timor-Leste, Pablo Lopes Murfi-Hateten, encontrou-nos com a perspectiva principal na verdadeira economia timor-leste, HACORUM. O objetivo desta reunião foi discutir com a Câmara de Comércio qual era a perspectiva sobre os principais desafios que a economia timor-leste enfrenta. Então, tivemos um interesse interesse de views sobre quais são os principais desafios econômicos. Nós pensamos que uma prioridade importante para o Timor-Leste é tentar encontrar maneiras de forçar o desenvolvimento privado e a diversificação da economia. E eu acho que a Câmara de Comércio está procurando esses esforços. Então, nós estamos felizes de ouvir de eles e, you know, exchanging views sobre qual é a melhor maneira em que isso pode acontecer, quais são os desafios que, you know, podem bloquear o desenvolvimento privado. Antes de, a Delegação de Cooperação e Finanças Internacional, Moça Sorumalo, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, onde discute investimento e receptor produtivo. O Presidente da Câmara é a visit stripped Zumbral da AFC. Primeiro, AFC vai therapy introduçar a se realiza existência, se realiza continuação, se realiza política e programa. e a Timor, também a AFC, que é a agência internacional do setor privado. Normal, Banco Mundial, AMF, que é o governo. A AFC, que é o setor privado, então, a gente apresenta o nosso programa, a Cernia Política, e a gente apresenta o serviço de valor, a assistência técnica, o serviço de mercado. O ensino é simplificado o processo de licenciamento e reserva, mas o ensino é o serviço de trade invest, e a gente apresenta a promoção do investimento. A gente apresenta o ensino é o que a gente apresenta o investidor. A gente apresenta o ensino é o que a gente apresenta o investimento.